E a gente segue falando sobre justamente essa corrente de solidariedade que se formou em meio a toda essa tragédia, em todo esse transtorno. E uma das entidades, inclusive, que segue auxiliando esses trabalhos pra tentar amenizar os problemas enfrentados pela população é a ONG Gerando Falcões. E pra saber mais sobre o projeto e como participar, a gente conversa agora com a diretora de Tecnologias Sociais, Nina Hentel. Nina, bem-vinda ao Jornal Jovem Pão. Uma ótima noite. Boa noite, Lívia. Obrigada por me receber. Estamos aqui com a nossa campanha Todo Vapor e desde o primeiro dia de chuvas, acompanhando lá no local com a nossa equipe como que a gente pode ajudar e continuar ajudando da melhor forma. E de que forma que a ONG tá atuando, Nina? Traga informações pra gente a respeito das frentes de atuação e como as pessoas podem ajudar também a esse trabalho. Perfeito. A gente criou a campanha Tamo Junto pra que todo mundo possa doar através do nosso PIX. O nosso PIX é 18463-148-001-28. A gente já conseguiu arrecadar mais de 2 milhões e meio de reais e a nossa organização está também fazendo uma contribuição de 1 milhão de reais. Então, a cada um real doado, a gente colocou 1 real também até 1 milhão. E com isso a gente tá trabalhando, primeiro, todas as relações emergenciais. Então, desde o primeiro dia, a gente tá lá, principalmente na Barra do Saí, onde foi um foco grande de deslizamento e, infelizmente, de óbitos também. Mas a gente também tá atuando em conjunto com a nossa rede local, com líderes locais, desde Bertioga até Ubatuba. Então, a gente tá trabalhando emergencialmente e também já se preparando pra apoiar essa região durante todo o período de reconstrução que agora nos espera a partir das próximas semanas. Agora, por exemplo, Nina, quem está nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan e quiser contribuir com esse trabalho da ONG, porque a gente tem reforçado a informação, são milhares, milhares, mais de 2 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. E como os trabalhos de busca seguem acontecendo, muito possivelmente a cada resgate que é feito e muitas pessoas perdem suas casas, algumas nem podem voltar porque a casa fica completamente comprometida, mas pessoas precisam desse atendimento da Prefeitura pra serem abrigadas, outras têm pra onde ir, mas ficam sem nada, sem mantimentos, sem roupas, sem colchões, sem nada. Então, quem tá assistindo a gente, se quiser ajudar, contribuir com a ONG, quais são os caminhos? Ótimo, Lívia. Acho que vale reforçar também que trabalho em conjunto agora é muito importante. Então, não só com as ONGs locais, mas a gente tá trabalhando com as prefeituras locais e também o governo do estado, o próprio Tarcísio já encontrou a gente lá também. E pra apoiar nossa campanha, vale o nosso PIX de novo, então fazer doações pra nossa, pra campanha que estamos juntos pelo PIX 18463-148-0001-28 e todas as informações necessárias são no nosso site, gerandofalcões.com barra tamo junto, gerandofalcões.com barra tamo junto. E ali também tem todo o detalhe da campanha, nossas redes sociais, onde a gente tá colocando todas as informações pra ir acompanhando como a gente tá fazendo o trabalho no dia a dia aí da crise. Eu vou até reforçar, inclusive, Nina, que a gente tem, inclusive, uma tela com as informações detalhadas que você passou, pra que as pessoas que queiram ajudar possam encontrar o caminho mais fácil. Você trouxe o PIX pra gente, eu vou reforçar, está na tela pra quem tá acompanhando a gente na TV e nas plataformas digitais, Vou repetir o PIX, 18463-148-0001-28 Qualquer tipo de doação é bem-vinda, Nina, não só em dinheiro também, porque como eles estão precisando de alimentos, mantimentos, roupas, colchões, É possível também fazer alguma doação de produtos ou pra facilitar a logística até chegar esses recursos pra essas pessoas que estão precisando? O ideal é que a doação seja feita em dinheiro mesmo. Exato, Lívia. O dinheiro vai apoiar pra que a gente possa capilarizar mais essa doação, fazer com que ela chegue muito rapidamente As organizações locais que já estão sabendo o que comprar, o que organizar e também nos preparar pro apoio contínuo Nas próximas semanas e meses, quem sabe, da reconstrução que vai ser necessária ali Mas também todos os itens são bem-vindos, a gente se juntou com outras organizações, o Fundo Social do Estado de São Paulo Em São Paulo também é um ponto de arrecadação que a gente está indicando, porque com eles estamos organizando a entrega Pra todos esses municípios da região eleitorânea. Então o PIX é muito importante, o dinheiro, mas também a parte de itens de higiene Agora também pomadas de bebê, de higiene de fralda, enfim, lencinhos umedecidos, tudo isso está sendo pedido E a gente está organizando pra chegar também nas organizações o mais rápido possível Ou seja, Nina, as pessoas perderam praticamente tudo. Qualquer doação é bem-vinda Eu vou convidar pra essa conversa o nosso comentarista Jorge Serrão, que inclusive está chegando agora, né Serrão? Boa noite a você e já aproveito pra te convidar a fazer a próxima pergunta Muito bem, Bia. A cada chuvarada o Brasil escreve e reescreve crônicas de tragédias anunciadas Agora a situação é mais uma de emergência Mas o que a gente precisa fazer como mobilização social pra criar no Brasil uma melhor política de defesa civil Ou até ações preventivas contra esse tipo de desastre que é absolutamente previsível e programado O que a gente pode fazer? Como é que vocês podem contribuir nesse trabalho como organização social? Bom, essa é uma ótima pergunta Todos nós estamos nos perguntando isso desde que aconteceu Como que a gente prevê, se prepara e também não deixa acontecer mais uma dessas tragédias Fruto de chuva, né? A Gerando Falcões trabalha em favelas de todo o Brasil Hoje a gente tem uma rede de mais de centenas de mil e cem líderes sociais no Brasil Presente em mais de seis mil favelas E aí junto com eles estamos trabalhando sempre esse apoio contínuo ao fortalecimento das soluções para as favelas do Brasil Aqui na Barra do Sayu o que a gente vê são mais uma vez essas favelas que estão nas encostas Estão em lugares que não são as mais seguras para se viver Isso precisa ser previsto A gente precisa garantir que esses espaços sejam resilientes a questões como essas Que existe investimento para garantir a estrutura urbana necessária Para que as pessoas possam viver com segurança em seus lares dignos Então a gente na Gerando Falcões está sempre provocando projetos que possam trabalhar junto com o poder público Soluções definitivas para que espaços como esses tenham a infraestrutura urbana necessária Para ser resiliente a chuvas como essas E que de fato fortaleçam a rede de apoio Que sejam preparadas para quando acontece uma chuva como essa Que infelizmente foi muito mais forte do que a gente já tenha visto na história Nina, e para a gente tentar potencializar, otimizar as doações a partir de agora Eu vou inclusive colocar na tela mais uma vez O PIX, a chave PIX para as pessoas doarem dinheiro Para a ONG Gerando Falcões Esse dinheiro vai diretamente para essas pessoas que estão precisando Urgentemente de ajuda no litoral de São Paulo Vou repetir o número da chave PIX para você 18463-148-0001-28 Mais uma vez 18463-148-0001-28 A Nina também reforçou que produtos, materiais de limpeza, kits de higiene, água, roupa, colchões Alimentos não perecíveis são bem-vindos Demora um pouco mais para essas doações chegarem Até essas regiões afetadas Mas se é isso que você pode doar Não se acanhe Doe É através do Fundo Social de São Paulo Que está sendo feito esse recolhimento desses donativos Quero agradecer demais a sua participação hoje Parabenizá-los pelo trabalho que está sendo realizado via ONG Nina Hentel, diretora de Tecnologias Sociais da ONG Gerando Falcões Obrigada pela entrevista, Nina Bom trabalho para vocês e boa noite Obrigada a vocês Boa noite Obrigada pelo apoio Obrigada